Música O Superior Tribunal de Justiça promoveu hoje mais uma edição do projeto Sociedade para Todas as Idades. O evento foi em comemoração ao Dia do Idoso e contou com uma programação especial. Cerca de 80 idosos saíram da rotina e tiveram um dia repleto de alegria e aprendizado. Eles visitaram o Superior Tribunal de Justiça e aprenderam sobre a arquitetura da corte e a história do poder judiciário. Dona Josefa foi uma das participantes. Ela tem 82 anos, 19 filhos, 45 netos, 40 bisnetos, um tataraneto e vitalidade de sobra. Eu faço hidroginástica, eu faço ginástica em quadra, eu faço zumba, eu faço aquela capoterapia, e eu faço todas as qualidades difíceis que eu for fazer, caminhada, eu faço tudo. A cada 15 dias, um grupo de idosos faz uma visita guiada ao STJ e assiste palestras relacionadas ao dia a dia deles. Hoje a visita teve um sentido ainda mais importante. Marcou o Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro. Jamile Swaiden, gestora do projeto, explica que o programa é uma forma de promover a cidadania. A gente está tentando ressignificar o dia a dia dos idosos, fazendo a diferença, transformando todos esses idosos ativos que vêm aqui em multiplicadores de informação. É muito importante a gente poder olhar para esse cidadão e dar um pouco mais de confiança, empoderamento para eles. Pessoas com mais de 60 anos têm mais chances de ter algumas doenças, segundo estudos. Por isso, precisam de cuidados específicos. Mas os idosos não podem se esquecer de outra saúde, a financeira. E foi pensando nisso que o STJ decidiu promover uma aula de economia aos visitantes. Olhos e ouvidos atentos a cada palavra. Alunos muito aplicados, anotando tudo o que aprenderam no caderno. Ele nos deu um esclarecimento bem diversificado a respeito de como a gente se organizar financeiramente, o que comprar, saber comprar, não comprar por compulsão. Qual foi a conclusão que você chegou? Estava gastando muito, não estava? Não, eu já nasci economista de mão cheia. Eu sou muito mão de vaca. Música Música Música